Atenção galera, ó Vamos fazer um 0 a 100 aqui rapidinho Pra vocês verem aqui, beleza? Vamos fazer um 0 a 100 aqui, ó Se liga na máquina aí galera Você viu que cantou o pneu, hein? Já passou de 100 galera, já passou O carro é rápido, hein? Pensa num carrinho gostoso pra andar, hein? Pensa, rapaz Aqui E como que eu queria ver um tubarão turbo Na cola desse bicho aqui, hein? Acho que ia dar um pau feio, hein? Valeu galera, abraço!